A oportunidade pra você decorar a sua casa com muito bom gosto, produtos de qualidade, móveis belíssimos que você encontra aqui na Bertine. E olha só, a loja toda está com 20% de desconto e você ainda pode parcelar em até 12 vezes. E tem tudo, né Fer? Tudo, Cássia. Estofado, salas de jantar, homes, racks, dormitórios, tudo pra sua casa. Por exemplo, você quer um estofado 100% couro? Dá uma olhada nesse, que lindo! Maravilhoso, tem outras cores disponíveis também, por apenas 12 de 286. Extremamente confortável também. E olha só, gente, a Fernanda é decoradora e vai dar todo um auxílio na escolha dos seus móveis. Então venha conhecer, aproveite a loja toda com 20% de desconto aqui na Rua Bento de Arruda Camargo. 1636. Logo após o semáforo e o telefone. 32560267. Bertine Móveis, decore certo. Venha fazer uma visita, você vai amar a loja.